Ah, o Cráudio tá me ligando, o Cráudio. Oi, Cráudio. Não, Cráudio. Não, eu só queria saber da piscina de Frárdigo. Não, já que a gente tá falando de piscina, Cráudio, minha melhor modalidade de natação é o... Crau. Ai, eu finguei na minha calcinha. Ai, Cráudio, Cráudio. Não, eu também nado de costa. Faço, faço a borboleta. Então tá, Cráudio, eu te aguardo. Um beijo. Um beijo. Beijo. O que foi, Brice? Eu tô pensando o que tu tá pensando, o que eu tô pensando. Desde quando que tu pensa? Quando eu penso que tu tava querendo levar o Cráudio pro show, ao invés de levar tua filha. Tava não, eu tô no presente do petérito. Tá bom? E qual que é o problema? O problema é que tu é casado com o meu pai. É um problema mesmo, que aliás, tô tentando me livrar desse problema, que moacê, eu encosto, né? Olha aqui, mas que acho que se eu tivesse casado com o meu pai, eu não tinha nascido, olha que ruim. Tudo bem? Tudo bom? Olha o que eu trouxe pra você aí. Olha aí, ó. Nossa, cara. Ai, eu esqueci, até que meu corpo estremece, minha perna desobedece inconscientemente, a gente só... É mesmo, é? Maravilhosa. Ô, Cráudio, é, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa aqui é... Realizou o meu sonho da piscina própria. Olha, eu posso montar hoje mesmo pra você, só depende de tu. Ah, não, tá bem, eu posso montar em você. É. Eu tô falando por causa da disquissão, tô com pobreza disquissa, fazer fono. Eu posso montar com você. Tá, mas não precisa não, me resolvo rapidinho mesmo, eu e a piscina, fica tranquilo. Mas eu posso te ajudar, eu posso segurar o tubo. É, pode ser. Eu também queria segurar o tubo. Brutio! Só o tubinho? Não tá mais aqui quem parou. Então, por que que você tá sentada? Você tava marcado, me marcaram sentando você. Deixa que eu leve. Tá, vamos falar, gente, vamos falar, gente, fica aí. A gente vai falar, gente. Vamos, vamos. Vamos, vamos, amor. Amor não, Cráudio. Ai, eu não vi a pedra, eu acabei esmarrando. Ai, que vai ser muito legal, né? Porque esse calor, né, a gente vai botar a piscina, a gente vai poder fazer o churrasquinho, aí tu pega a tua linguiça. É. Aí faz churrasco, aí a gente vai, fica molhadinha, mergulha. Na verdade, a gente tem que primeiro mergulhar pra depois ficar molhadinha. A ordem é essa. Ah, não importa a ordem. O importante é o prazer que proporciona. Eu vou falar um negócio pra você, Graça. É, vai ser muito maneiro essa piscina instalada aqui, que ela vai ficar por aqui, assim, mais ou menos. Sabe por que? A gente vai poder fazer muita festa, botar uma mútua, pagode sertanejo. Anitta. Olha aí. Ah, não. O quê? Você gosta da Anitta? Eu gosto muito da Anitta, que eu me amarro nela. Meu, cara, que coincidência astrológica, astronômica, gastronômica. Oi. É. Porra! Porra! Foi um susto ralentado, porra! O que que a mamãe falou pra você, Briti? O quê? Quando foi entrar no ambiente, comunica. Oi, tô entrando, quem não assusta? Quero farei contigo. Já falou, pode ir, tchau. Não farei, não. Cadu que vai particular coisa de família. Tá, rapidinho. Tá bom, eu saio, eu saio, então. Sentará, Cráudio. Olha, Gui. Um negócio pra você, hein. Quando tava pra segurar no tubo dele, tu me entra, hein. Mãe, é isso mesmo que eu entendi? Cadu que tu vai preferir levar pro show um qualquer do que tu levar a tua filha. Tá falando de quem? Do Cráudio. Me dá de conta que Cráudio é qualquer. Ô, mãe, pela mão de Deus, Cráudio não é da família. O Cráudio não tem vínculo emocional com a gente. Vale por você. Porque o que ele me causa internamente é por emoção. Às vezes eu fico achando que nós é irmãs gêmeos. É. Então é isso mesmo, né, mãe? Tu vai levar o Cráudio no show da Anitta. Caraca, meu irmão, show da Anitta, brada. Eu nem conhecia ela, que cada dia é uma menina nova, que essa eu não conhecia. Não, 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 não é isso não. Qual o nome dela? Ué, o nome dela é... É... Domenica. Oi, filha, tudo bom? Não é Domenica? Você tá? Caraca. O cheiro forte é atum, hein, amor? Peraí, cara. Eu te ligo, hein? Tchau, eu te ligo. Caraca, tu é demais mesmo, hein, brada. Ih, brista se coçando, é mentira. Que parada é essa aí? Eu quero ingresso. Quero ingresso do show da Anitta. Caô, isso aí. Caraca, queridinha, o que te leva a pensar que você tem mais direito de ir pro show da Anitta do que eu? Porque eu sou lésbica. Pobre meu senhor. E tem um mano de mulherzinha lá que eu quero pegar, meu irmão. Ih, eu sou hétero, e tem um monte de vozinha lá que eu quero pegar, meu irmão. Tu não pega ninguém, meu irmão. Eu vou pegar ninguém. Eu vou pegar ninguém. Eu não quero ver falando dela assim, não, hein, mamãe. Mas ela pode pegar os outros. Mas não quero que falem com ela assim, tá? Ela tem uma pessoa que tem que criar autoestima, tá bom? Com a mão com isso. É tu que foi tu que vendorou esse lençol aqui? Por quê? Se eu falar que fui eu, vou ganhar um ingresso? Responde sem espertezas. Não, brada, não fui eu, não. Mas quero saber do show da Anitta. Eu vou falar agora pra vocês, hein. Agora chegou a hora de botar as cartas na mesa. Que a vida não é jogo de baralho, não, meu irmão. Não adianta tu vir querer botar um buraco, porque na hora que o mamão chegar, tu não vai querer dar um tapão. Aí eu quero ver a porrinha. Que croca. Eu vou chamar o Maiko Batu. Falar uma coisa única pra vocês. Assunto sério. Ai, não. A pochete saiu de moda de novo. Eu sabia, brite, eu comprei 12. Palhaçada. Para de palhaçada. Ai, regressiva! Tem a ver com a parada ali do lençol na laje? Tem, tem a ver com a parada do lençol na laje. Gente, o lençol que o Cráudio pendurou? Quem pendurou? O Cráudio. O Cráudio? O Cráudio? Ai, eu vou espanhar. Mãe! Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Mãe! Fala, vai lá, brite. Eu não tenho força pra ir lá, brite. Qual a gente vai lá? Mãe! Caraca, chega. Para. Mãe, olha eu. Meu Deus do céu. Gente, eu não acredito que foi o Cráudio, cara. Sim, foi ele. Por quê? O que que tem? É o seguinte. Eu vou contar pra vocês. Conta aí, conta aí. Eu tenho três. Três ingressos do show da Anitta. Não, 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 não. Eu já quero rir, eu já quero rir. Exatamente, mas se vocês contarem, nós é quatro. Então um vai ficar de fora. Mãe, eu não sei se você já percebeu, mas eu sou homossexual. Eu já tô com a carteirinha ali, pá, carimbada. Nossa, eu tava com essa dúvida até hoje. Bem, só o Fessô, um ingresso é meu. Ah, eu também sou homossexual, então eu tô dentro. Foi, fora. E vamos parar esse negócio. O que é que as do homossexual tem que ter privilégio de quê? E abrir-te é o quê? Entendeu? Não, qual o problema? Aliás, eu até te falar, que as vezes até homossexual a gente não sabe. Será que tu não pegou ninguém, vai pegar uma mulher que eu gosto. Aê, para que eu sou hétero, tá? Eu já beijei muito, se tu quer saber. Espelho não vale, espelho não tá valendo. Eu não beijei espelho. A Cláudia só assustou, não beijou. Exato. Bota aqui, meu irmão. Bota aqui. Será que nós vamos parô? Mas, pelo amor, não é o inferno de dia de noite e dia de tarde? Bom, é noite. Vocês sabem das minhas dificuldades na vida, gente. Vocês não sabem que eu carrego pedra no rim? Vocês sabem que se eu não beber de 3 a 4,5 litros d'água, que eu recerco? Olha aqui, sei o que eu vou fazer, ô... Que é a Xuxa década de 80. A gente vai fazer... A gente vai fazer a votação. Ah, não, mas é assim, cada um vai votar em si mesmo. Eu não vou votar em mim. Eu, em mim. Até que tu é uma loura que não é burra, né, Maico? Até que tu dá umas dentro, hein? Umas? Dô várias dentro. Agora tu tá de ativa? Sabe de nada, inocente. Ai, Graça, aqui, eu tive uma ideia. Por que a gente faz sorteio? Eu acho mais justo, não? Sorteio é justo. Que infantil, né? Que matura você, né? Eu gosto de um milhão dos outros, né? Fazer um sorteiozinho? Não, já sei. Deixa eu fazer uma competição. É, cada um de vocês vai fazer, é, cantar e dançar a Anitta. Quem fizer melhor, aí ganha os convites. Ah, madurão. Madurão, madurão. É, madurão. Vamos fazer uma fila aqui. Sister, desculpa, já ganhei de lavada. Vamos lá, fazer uma fila. Vamos lá na fila geminiana. Vamos lá. Um atrás do outro. Ok, vamos começar. Que foda, seu obra. Que excelente. Quero ver o primeiro candidato. Tá, eu vou ficar na posição. Tá, qual o seu nome, candidato? É Michael Jackson. Qual a idade? Prefiro não comentar. Tá. Daí você fala valendo. Tá, valendo. Ok, obrigada. Não, mas já? Ai, nada a ver. Que dia que eu não concordo. Eu não concordo? A Anitta tava se revirando no túmulo. Isso, brother. Gente, mas a Anitta nem morreu, mãe. Pra tu ver como é que não foi ruim. Mas, por favor, não tem. Nossa, enfim. É a frase. Seu nome e seu nome. Marraia Carey. Ok. Aqui, fiz uma versão acústica, sacou? Tá. Desce rebola gostoso, empila-me olhando. Se pego de jeito. Se continuar embrasando comigo. É taca, 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 taca. Maravilhoso. Passei, show, acabou. Isso daqui é o que? O show da Anitta Carolina? É? Cadê o violão? Não toco, brother. Não sei. Só toco aqui, ó. Olha, Marraia! Foi legal, Marraia, foi legal. Eu gostei mais que o original. Fiz uma versão, bro. Ficou mais. É, agora sou eu. Qual o nome? É British Spree. Ok. Pode começar. Tá. O que é isso? Deixa eu abrir. Não! O que é isso? Meu Deus! Quer tirar roupa? Quem tá louca? Eu não tenho estrutura pra isso, não, gente. Ó, gente, eu preciso tirar minha roupa pra mostrar o meu biquíni de fitas orante que tá aqui por baixo. Mas aí tu vai ser descracificada por falta de mérito, né?